O governo federal e o Ministério da Agricultura anunciaram nesta quarta-feira o novo Plano Safra com R$ 341 bilhões em crédito rural para fomentar o desenvolvimento e apoiar a agropecuária do país na próxima safra. São R$ 90 bilhões a mais que o crédito concedido ao Plano Safra anterior. Segundo o governo, esse é o plano mais robusto da história em termos de créditos. Os financiamentos serão liberados para os setores agrícola e pecuário para pequenos, médios e grandes produtores entre 1º de julho deste ano e 30 de junho de 2023. De acordo com o governo, serão R$ 246 bilhões para custeio e comercialização e mais de R$ 94 bilhões para investimentos. De acordo com o governo, todas as taxas de juros se mantêm abaixo da taxa Selic atual, que é de 13,25%. A mais baixa, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, ficou entre 5% e 6%. E a mais alta, a do custeio empresarial, ficou entre 12% e 12,5%. No evento, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o aumento na produção de trigo do país e voltou a mencionar a segurança alimentar mundial. Dizer a vocês que ainda somos importadoras de trigo, mas estamos tendo um incremento de mais de 1 milhão de toneladas no último ano. Em 5 anos, seremos autossuficiente em trigo. E em 10 anos, certamente, estaremos exportando o equivalente ao que nós consumimos. Olha a importância do Brasil para o mundo. A segurança alimentar, realmente, é algo que todos os países procuram. Um país não basta buscar, por exemplo, a questão alimentar e um outro país apenas. Quanto mais diversificado, melhor, porque na ausência de um outro país, essa segurança será mantida. O deputado Davi Soares estava na cerimônia de lançamento e comentou a importância do Plano Safra para o país. Acabamos de voltar aqui do lançamento do Plano Safra, feito no Palácio do Planalto. A presença do presidente Jair Bolsonaro, ministros. E o que tem hoje de espetacular é a previsão de investimento de mais de 360 bilhões de reais que vai fazer o financiamento da sua safra da agricultura brasileira. E o doutor S, que está caminhando aí já para os 300 milhões de grãos produzidos no Brasil. E agora com a introdução do trigo e a safra plantado no centro-oeste. Uma grande novidade que dá a insegurança alimentar e a esperança de preços menores para os próximos anos.